Sr. Vice-Primer-Ministro, o Sr. propôs-se explicar aqui qual seria a diferença entre a Troika e a Pós-Troika, mas viu-se grego, viu-se grego, Sr. Primeiro-Ministro, porque de facto o Sr. Primeiro-Ministro, eu gostaria de o ver explicar àquelas camadas sociais que tanto acreditaram nas suas promessas e que o não esquecem, gostaria de o ver assumir aquilo que cada vez é do conhecimento de todos, cada vez mais, que é o que os cortes são definitivos. O que o Governo vai dizer, na hora não assuma. E portanto seria bom que de uma vez por todas o Governo assumisse que de facto os cortes que têm vindo a impor aos portugueses não são transitórios, não são temporários, são definitivos, são para ficar. E que era interessante que o Sr. dissesse isso aos feirantes que o não esquecem, aos contribuintes que acreditaram que o Sr. liderava o Partido dos Contribuintes, aos idosos que o Sr. sempre disse defender, aos antigos combatentes que nunca o esquecerão, aos espoliados, à classe média, a todas essas camadas sociais, que o Sr. Vice-Primer-Ministro assumisse aquilo que é óbvio. É que aquilo que para os senhores é uma saída limpa, para a grande maioria dos portugueses, é uma verdadeira tragédia. Porque esta conversa que os senhores agora têm, de que há uma saída limpa, será válida entre o dia 17 de maio e o dia 25 de maio, que é o dia das eleições europeias. Porque no dia 26 de maio, é evidente para todos, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Vice-Primer-Ministro, que o programa esse segue dentro de momentos. Muito obrigado.